Fala pessoal, tranquilo? Eu sou José Lã, professor de matemática e estou trazendo pra você aqui agora a potenciação, tá? Na realidade eu vou criar uma playlist onde a gente vai trabalhar com a álgebra. Esse assunto a gente pode trabalhar na matemática básica, pode, porém eu vou trazer com outro olhar, tá? A gente vai trabalhar ali, por exemplo, com produtos notáveis na próxima aula. O produto da soma e a diferença de dois números. Então eu só queria que vocês enxergassem um pouco aquilo que a gente vê na aritmética, tá? A gente estender com a álgebra. A gente pode generalizar as propriedades que a gente vê na aritmética com a álgebra. A álgebra, ela representa os números através de letras pra generalizar, tá? Por exemplo, se você quisesse dizer pra alguém que todo número par elevado ao quadrado é sempre par, então você pode usar letras pra mostrar isso a alguém. E não ficar pegando todos os números, até porque não é possível isso, pegar todos os números, ó, vou encontrar aqui o quadrado de todos os números pares, você vai ver que o resultado é par. Ah, você iria aí ficar velhinho, morrer, e esse valor aí não vai, tá? E essa prova, ela não vai se esgotar. Sempre vai ter um número par para encontrar o quadrado dele, tá? Então a álgebra, ela vem pra generalizar, tá ok, pessoal? Eu vou até fazer uma, não nesta aula, na próxima ou na seguinte, eu vou trazer pra vocês essa provinha de como eu posso dizer que, por exemplo, a soma do número par com o número par é o número par. Então, isso aí que às vezes cai também em provas, né? E é interessante a gente enxergar a importância da álgebra, ou seja, é uma ferramenta que vem ajudar a gente a provar ou generalizar propriedades. Tudo bem? A gente vai ter esse olhar a partir de agora. Tá bom, pessoal? Então é isso que eu tenho pra vocês hoje. A gente vai tentar esgotar aqui tudo sobre potenciação e radiciação também, eu vou trazer pra vocês, antes da gente iniciar ali com equações. Enfim, pessoal, existem diversos assuntos que a gente vai trabalhar com álgebra, tá ok? Eu espero que vocês gostem. Antes de iniciar aí, curta o vídeo, se inscreva no canal, caso não seja inscrito ou inscrita, tá? E a gente aqui vai trabalhar diversos assuntos juntos. Espero que vocês gostem. Então, depois da vinheta, a gente inicia mais uma aulinha, pessoal. Vem comigo. Pessoal, e o que seria a potenciação? A potenciação é uma ferramenta que a gente utiliza na matemática para expressar o quê? Produto de fatores iguais. Então, por exemplo, eu vou trazer aqui pra gente entender bem essa jogada aí. Olha só, se eu tivesse aqui 2 vezes 3, por exemplo, esses elementos na multiplicação a gente chama de fatores. Aqui a gente tem um fator e aqui a gente tem outro fator. E são diferentes. Aqui é 2 e aqui é 3. Isso aqui você deve lembrar que nada mais é que 2 mais 2 mais 2, 3 vezes. E como a ordem dos fatores aqui não altera o produto, isso aqui também pode ser expresso da seguinte maneira. 3 mais 3. Então, observe que eu tenho representações diferentes pra essa multiplicação, certo? A potenciação vem dizer o seguinte, que quando você tem fatores iguais, por exemplo, 3 vezes 3. Isso aqui, pessoal, nada mais é que 3 elevado a 2. Então, esse expoente aqui indica o quê? Indica quantos fatores iguais eu tenho. Eu tenho dois fatores iguais. Então, eu coloco 2 aqui. Se eu tivesse aqui 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3, Observe que eu tenho aqui uma multiplicação, um produto envolvendo 4 fatores iguais. Então, eu vou colocar aqui esse 4 aqui em cima. Então, esse 4 representa a quantidade de fatores que a gente tem aqui nessa multiplicação, tá, pessoal? Por que eu estou falando isso? Porque muita gente costuma utilizar ou fazer algo bem errado aqui. Que é o seguinte, muita gente costuma pegar a base e multiplicar pelos expoentes. Ou seja, 3 vezes 2 é a mesma coisa que 2 vezes 3, então. E não está correto isso. 3 elevado a 2, pessoal, é 3 vezes 3, tá? O expoente nos indica a quantidade de fatores que estão sendo multiplicados, a quantidade de fatores iguais que estão sendo multiplicados. E esses fatores estão aqui na base, tá? Esse elemento aqui, agora, como a gente está entrando no nosso mundo da álgebra, a gente pode generalizar com letras. Então, imagine aqui um número elevado a outro, tá? Esse número aqui a gente chama de base, que seria o exemplo do nosso 3 ali, tá? E isso aqui, pessoal, a gente chama de expoente. O nosso M é o expoente. Eu coloquei aqui para generalizar, dizendo o seguinte, que isso aqui representa o quê? B vezes B vezes B vezes B vezes B vezes B, até a gente chegar ao número M. Como a gente não sabe que é o número M, eu estou aqui apenas generalizando, eu coloquei aqui, que aqui tem M vezes, ou seja, é o B M vezes. Se aqui fosse 2, seria o B duas vezes. Se aqui fosse 3, é o B três vezes. Se aqui fosse 100, é o B 100 vezes, M vezes. Tá ok? Então, isso aí é interessante para a gente enxergar, que quando eu tenho aqui X elevado a 5, por exemplo, que a gente trabalha muito na álgebra com letras, isso aqui nada mais é que X vezes X, vezes X, vezes X, vezes X, vezes X, tá? E é por isso que, a partir de agora, a gente utiliza o pontinho aqui, para não confundir o X incógnita do X da multiplicação que a gente utiliza, né? Então, aqui, observe que eu tenho X multiplicado por ele mesmo 5 vezes. Isso aqui não tem nada a ver com 5 vezes X, pessoal. É totalmente diferente, tá? 5 vezes X, observe que é um número, então, um número multiplicado por 5, vamos imaginar aqui, 3 multiplicado por 5, não é? 3 mais 3 mais 3, 5 vezes. 5 multiplicado por X é X somado com X somado com X, mais X, mais X, 5 vezes. É isso. Então, observe a diferença entre X elevado a 5 e 5 vezes X. São coisas totalmente diferentes. Coloque-se na cabeça, porque é a noção básica que a gente precisa ter de potenciação. E isso aqui vai perseguir vocês aí até, se você for fazer aí uma faculdade de engenharia depois, até a sua graduação, mestrado, doutorado, isso aqui vai perseguir vocês, tá? Então, observe o detalhe importante que a potenciação nos informa, tá ok? Eu vou agora trazer algumas propriedades, alguns cuidados que a gente precisa ter sobre a potenciação, tá ok, pessoal? Então, aqui eu generalizei para vocês a ideia de potência, tá bom? Vamos aqui ver algumas propriedades. Vem aqui comigo, pessoal. Eu achei até interessante a gente trazer uma leitura, como é que a gente lê uma potência. Pessoal, olha só, quando eu tenho aqui, quando eu digo que 5 está elevado a um expoente zero, eu falo assim, 5 elevado a zero, tá? A gente já vai descobrir qual é o resultado disso aqui. 5 elevado a 1, aqui a gente tem 5 elevado a 2, pode ser lido também, 5 elevado a segunda potência, ou também, bem comum, o quadrado de 5. O quadrado de 5, tá? A gente escreve assim, o quadrado de 5 é 5 elevado a 2. O quadrado de 100 é 100 elevado a 2. O quadrado de 2, o quadrado de x é x elevado a 2, tá, pessoal? Quando eu digo o quadrado de x, eu estou dizendo assim, o quadrado de um número, porque eu não sei quem é, o quadrado de a, então aqui, a elevado a 2, é um quadrado de um número que eu não sei quem é, tá? Aí o problema depois vai nos dar informações que a gente pode, pode ser que a gente consiga encontrar o a ou o x, dependendo do que o problema nos informar, tá? Estou aqui apenas mostrando para você como é que a gente trabalha na álgebra, tá? Então, eu tenho aqui 5 elevado a 3, 5 elevado a terceira potência, então, observe que a partir do 2, a gente tem a segunda potência, terceira potência, quarta potência, tá? O 3 também a gente chama de cubo, então aqui eu tenho o cubo de 5. Se eu quisesse expressar o cubo de x, por exemplo, então, ó, x elevado a 3. O cubo de mil, então é mil elevado a 3, tá ok? Então, é interessante a gente conhecer esses elementos. Agora, se eu quero representar, ou eu digo que a potência é n, ou melhor, o expoente é n, pessoal, então, isso aqui é 5 elevado à enésima potência, tá? A enésima potência. Eu não tenho décima potência, vigésima potência, então, quando eu tenho n no expoente, eu tenho a enésima potência, tá ok? É para expressar, para mostrar para você que o expoente é uma incógnita, tá? A gente tem uma incógnita no expoente. Isso aqui a gente vai utilizar um pouco mais na frente, não se preocupe, mas é importante a gente aprender a ter, a saber, né, ler essas expressões aqui que podem e vão aparecer para você aí no futuro, não muito distante, tá? A gente vai até trabalhar um pouco com esses termos aqui nesta aula. Tudo bem, pessoal? Então, vamos aqui agora mostrar, eu quero mostrar para vocês algumas propriedades e cuidados que vocês precisam ter, tá ok? Vem aqui comigo, olha só. Pessoal, para todo A diferente de zero, olha, a gente tem que saber ler isso aí, tá? Para todo A diferente de zero, A elevado a zero é igual a 1. O que é que está dizendo isso? Para todo número, sendo esse número diferente de zero, tá? Esse número elevado a zero é sempre 1. Olha só que interessante. Por que não pode ser zero? Porque zero elevado a zero, na matemática a gente chama disso aqui de uma indeterminação, tá? Então, aqui, ó, indeterminação, tá ok, pessoal? Vamos guardar isso aqui. Isso aqui não costuma aparecer muito, mas é interessante você saber que zero elevado a zero é uma indeterminação, tá? Então, toda vez que a gente estiver no expoente zero, a base não pode ser zero. Então, ó, qualquer número elevado a zero é igual a 1. Então, se aparecer para você 2 elevado a zero, não hesite. Esse resultado é 1. Menos 32 elevado a zero também é 1, pessoal. Não precisa fazer cálculo nenhum. Se aparecer uma expressão esdrúxula dessa aqui para vocês, tá? E tudo isso estiver elevado a zero, não hesite. Isso aqui é igual a 1, independente do que acontecer aqui dentro. Se aparecer aqui um número, um resultado gigantesco, e esse resultado for elevado a zero, é igual a 1. A vezes B, ó, na matemática, na álgebra, né? A gente, quando tem uma letra junta, é, junta aqui, é com outra letra. Então, quando tem duas letras juntas, o que acontece, pessoal? Isso aqui nada mais é que a multiplicação entre A e B. No problema pode ser, pode vir aqui para você, dizendo o seguinte, que A é igual a B. Mas, na maioria das vezes, ou melhor, quando não se fala isso no problema, a gente utiliza letras diferentes para expressar números diferentes, números desconhecidos diferentes. Então, quando eu digo que o produto de dois números diferentes, eu posso expressar assim, ó, A vezes B, ou X vezes Y, tá? Então, pode aparecer assim, ó, X, Y. Pessoal, isso aqui nada mais é que o produto entre um número e outro. Um número que é diferente de outro, X vezes Y, beleza? Então, toda vez que tiver uma letra junto de outra, ou junta de outra, isso aí significa um produto de números diferentes, tá? A não ser que o problema diga que X é igual a Y. Aí, claro, a gente poderia até trocar o Y por X aqui, e ficaria X ao quadrado, por exemplo, tá bom? Então, aqui, ó, A vezes B elevado a zero, isso aqui também, pessoal, é 1. Porque, independente do resultado que der aqui, está elevado a zero. É 1. Não tem o que falar, tá? Detalhe muito importante que muita gente costuma errar. Por que o pessoal erra tanto isso? Porque é um detalhezinho, é apenas uma convenção matemática que toda vez que a gente tiver, quiser elevar um número a um expoente, se eu quero dizer, se eu quero dizer para o leitor assim, ó, é o seguinte, todo esse número está elevado a esse expoente. Todo esse número. Então, eu coloco esse número no expoente. Por que eu estou dizendo isso? Por que, por exemplo, esse sinal aqui, ele não faz parte do 3. Ele não é o sinal do 3. Eu não estou dizendo aqui que menos 3 está elevado ao quadrado. Eu estou dizendo que menos... Olha só a importância dessa leitura. Eu tenho ali, ó, menos 3 elevado ao quadrado. Então, eu vou calcular esse 3 elevado ao quadrado, tá? E o resultado vai ser negativo. É isso que está dizendo ali, pessoal, tá? Por exemplo, menos 3 elevado ao quadrado é diferente de 3 elevado ao quadrado, que é diferente também, ó, que aí o pessoal costuma errar, de menos 3 elevado ao quadrado, tá? Então, aqui, ó, esse daqui, claro, é igual a esse. Você vai ver que a conta vai dar certa. Então, eu vou até corrigir aqui, ó. Vamos corrigir aqui, ó. O 3, na verdade, eu queria até copiar. Queria mostrar para vocês que isso aqui, ó. Então, vamos corrigir aqui, ó. É diferente, tá? Eu acabei esquecendo de colocar aqui os parênteses. Então, vamos corrigir aqui. Até é bom que você enxerga esse erro. Pessoal, menos 3 ao quadrado, como eu falei para vocês, é menos 3 vezes 3. Se eu quisesse... Se eu quisesse solicitar alguém o quadrado de menos 3, o quadrado de menos 3, pessoal, é isso aqui, ó. Agora, o oposto do quadrado de 3 é isso aqui. Porque quando eu digo o oposto de um número, é menos esse número. O oposto de um número é menos esse número, sei lá, x. Esse número pode ser negativo ou não, mas o oposto dele eu escrevo dessa forma, tá? Então, aqui, ó. O oposto do quadrado de 3 é isso aqui. O quadrado de menos 3, olha só a diferença. O quadrado de menos 3 é isso aqui. Então, ó. Isso aqui, pessoal, é diferente, tá? de menos 3 vezes 3. Isso aqui, ó, é menos 3 vezes menos 3. Então, observe que aqui vai ser menos 9, que é diferente de menos 3 vezes menos 3. Aqui vai ser igual a 9 positivo, porque menos com menos é mais. Isso aí a gente viu nas nossas aulas de multiplicação de números inteiros. Lembram? Então, aqui eu tenho... E agora vocês conseguem enxergar que menos 9 é diferente de menos 9, tá? Então, a partir de hoje, você não vai falar, tá? Você não vai escrever o seguinte. Menos x² é igual a x², porque não é, tá, pessoal? Aqui eu tenho um número elevado ao quadrado. Aqui eu tenho o oposto do quadrado de um número. Isso precisa entrar na sua mente. E a diferença eu mostrei para vocês ali, tá? Se eu quero dizer o quadrado de um número negativo, eu vou colocar esse número dentro dos parênteses. Eu incluo esse número dentro dos parênteses e coloco o seu expoente, tá? Lembre desse detalhe, pois isso aí derruba muita gente. Vamos aqui, pessoal, para mais um detalhe. Olha só. Quando o expoente for ímpar, quando o expoente for ímpar, o resultado terá o mesmo sinal da base. vai ser sinal da base, tá? Estou falando isso porque vocês já vão se ligar no detalhe aqui. Está vendo que o expoente aqui é ímpar? Independente se é 3, 5, 7, ímpar. Se esse expoente for ímpar, o resultado terá o mesmo sinal da base. Quem é o sinal de 2 aqui, pessoal? Não é positivo? Não é mais? Então, aqui, o sinal do resultado vai ser positivo. Então, agora, 2 vezes 2 é 4. 4 vezes 2 é 8. Então, 8 positivo, tá? Menos 2 elevado a 5 é igual a quanto? A base, ou melhor, o expoente não é ímpar. É ímpar. Então, o sinal do resultado vai ser o mesmo sinal da base. Isso você pode testar fazendo o seguinte. Pegue aí, menos 2 e multiplique por ele mesmo 5 vezes. Menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2, vezes menos 2. Você não vai precisar mais ter esse trabalho. Você vai ver, tá? Não precisa mais testar. Já testaram isso por você. Que, se essa quantidade de fatores for ímpar, tá? O joguinho de sinal aqui vai nos dar sempre o resultado do número que está aqui. O número da base. Menos com menos é mais. Mais com menos, menos. Menos com menos, mais. Mais com menos, menos. E isso sempre acontece. Esse sinal sempre vai ser negativo ou positivo, se a base for positiva. Se, pessoal, a quantidade de fatores aqui for ímpar. Se a quantidade for par, como vocês viram aqui, ó. Quando parou aqui, ó. Quantidade par. Quando a quantidade for par, aí esse número sempre vai ser positivo. Já é a segunda situação aqui que eu vou trazer para vocês. Agora, se essa quantidade for ímpar, vai ser sempre negativo. Se eu tivesse aqui menos com menos, ou seja, só dois fatores, que é um fator par, então aqui seria positivo também, tá? Sempre é positivo quando o expoente é par. Mas tem um detalhe que eu vou trazer para vocês aqui, ó. Quando o expoente for ímpar, então, sempre o sinal da base. Menos, 2 vezes 2 é 4, 4 vezes 2 é 8, 8 vezes 2 é 16, 16 vezes 2 é 32. Então, aqui vai ser quanto, pessoal? Menos 32. Aqui, menos 3 a 3, a base não é negativa? E o expoente não é ímpar? É, então o resultado vai ser negativo. 3 vezes 3 é 9, 9 vezes 3 é 27. Não preciso perder tempo aqui. Aqui, mesma forma, só que aqui agora, 3 elevado a 3 é 27, então 27 vezes 3 é 81, 81 vezes 3 é 243. Positivo, porque a base é positiva, tá? O expoente é ímpar, a base, o sinal da base é o mesmo do resultado. Aqui, esse detalhe eu trouxe, fiz questão de trazer para vocês, para vocês aí não se confundirem, porque esse sinal não é o sinal da base, como eu falei já para vocês. Esse sinal aqui é apenas, eu estou dizendo para vocês o seguinte, ó. Inverta o sinal que você encontrar, o oposto de um número, é o oposto dessa potência aqui, tá? Então, quem é essa potência? Não é 243? Então, isso aqui, né, 243 positivo, com esse menos aqui, eu inverto o sinal, é o oposto desse resultado. Então, ó, menos 243. Isso aqui faz uma diferença enorme, é por isso que eu estou repetindo várias vezes, para você não errar mais nesse detalhe, tá ok? E agora, por último, quando o expoente for par, tá pessoal? Quando o expoente for par, eu já mostrei para vocês aqui, o resultado sempre vai ser não negativo. Eu falo não negativo, porque se ele for zero, por exemplo, ó, zero elevado a 2, isso é zero vezes zero, né? Então, eu vou até subir um pouco aqui, que vocês não estão enxergando. Então, aqui, ó, zero vezes zero, não é isso? Zero elevado a 2 é zero vezes zero. Isso aqui a gente sabe que é zero. Esse resultado, ele não é nem positivo, nem negativo, tá? Então, é por isso que a gente fala não negativo. Então, quando o expoente é par, esse resultado vai ser positivo ou zero, se a base for zero, tá? Então, aqui, ó, eu tenho, deixa eu apagar aqui, eu tinha colocado, mas eu vou apagar aqui, ó, 12 elevado a 4, observe que a gente tem aqui um expoente positivo, ou melhor, um expoente par. A base é positiva. Pessoal, isso aqui sempre vai ser um número o quê? Sempre vai ser um número positivo. Então, eu tenho aqui, ó, 12 elevado a 4 é igual a 16. Aqui, observe o seguinte, esse menos é da base? Não, né? Eu falei pra vocês anteriormente que qualquer número elevado a zero é igual a 1, tá? Então, ó, eu tenho aqui, ó, menos 1 elevado a zero é 1. Então, eu vou colocar aqui menos 1, beleza? Outra coisa, menos 4 elevado a 2. Observe que agora o sinal da base é negativo, mas o expoente não é par? Se o expoente é par, esse valor, o resultado sempre vai ser positivo. Então, aqui nada mais é que mais 16, ou 16, eu não preciso colocar o sinal de número positivo, tá? A mais B ao quadrado, pessoal, isso aqui, independente do valor de A, independente do valor de B, vai ser sempre um número positivo, porque o expoente é par, tá? Então, assim, ó, A mais B ao quadrado não é A mais B multiplicado por A mais B? Isso aqui a gente vai trabalhar bem em produtos notáveis, tá? Mas isso aqui já é interessante vocês enxergarem que A mais B ao quadrado é A mais B vezes A mais B. Depois tem uma propriedade que a gente fala, propriedade distributiva, né? Que a gente utiliza na multiplicação, que eu posso fazer o seguinte, ó, multiplico o A por A, o A por B, depois B por A e B por B. Só que isso aqui eu vou deixar no momento oportuno, a gente vai trabalhar mais essa questão aqui. Tudo bem? Eu só queria que vocês enxergassem que A mais B ao quadrado é A mais B vezes A mais B. E esse resultado, independente do valor de A, independente do valor de B, vai ser sempre o quê, pessoal? Positivo. Tranquilo? Vem aqui que eu tenho mais detalhes pra vocês, não saia daí. Pessoal, a potência de número é única. O que eu tô falando com isso? Olha só que interessante. 2 elevado a 3 sempre vai ser 8, não tem outro resultado. Menos 2 elevado a 3 sempre vai ser menos 8. Agora, olha só esse detalhe aqui, ó. 4 elevado a 2 é 16 e menos 4 elevado a 2 também é 16. Eu falei o seguinte, ó, a resposta aqui, tá, pode ter a mesma potência. Ou seja, com bases diferentes e o expoente ali sendo o mesmo. Porém, a nossa potência sempre é única. É única esse valor aqui. 16 é sempre 16. O 4 elevado a 2 é sempre 16. Menos 4 elevado a 2 é sempre 16. Eu tô falando isso por quê? Porque costuma, né, em problemas de álgebra, cair a seguinte pergunta. Qual número quadrado de quem é igual a 16? É, muita gente acha que é só o 4. E não é, pessoal. Porque a gente acabou de chegar aqui, ó. Porque quando a gente tem um expoente par, o que que acontece? O resultado é sempre positivo. Então, tem um resultado positivo aqui, mas o expoente não é par. Então, essa base aqui, ou ela pode ser 4, ou ela pode ser menos 4. Porque, independente do sinal da base, o resultado sempre vai ser positivo. 4² é 16 e menos 4² é 16, né? Porque aqui é menos 4 vezes menos 4. Agora, eu não posso falar que menos 4² é 16. Eu não posso dizer que menos x² é 16. Eu não posso falar isso, tá, pessoal? Então, isso aqui a gente vai trabalhar um pouco em equações, mas é importante a gente enxergar esse grande detalhe aqui, tá? Então, quando eu pedir pra você o quadrado de um número é igual a 25. Opa! O quadrado de um número é 25. Quem pode ser esse número? Esse número pode ser 5 e esse número, né, ou ele pode ser também menos 5. Porque tanto 5 quanto menos 5 ao quadrado é igual a 25. Beleza? Fica ligado! Vamos aqui pra mais uns detalhes. Olha só! Pessoal, a gente continua no próximo vídeo. Eu achei interessante partir esse vídeo aí sobre potenciação em 2 ou 3. Eu vou fazer exercícios, bastante exercícios com vocês também, porque eu acho super válido a gente trabalhar, esgotar tudo o que pode ser falado sobre potências, tá? Por quê? Porque isso aí vai acompanhar vocês na função exponencial, em logaritmos, funções logarítmicas. Enfim, pessoal, a potência vai perseguir vocês em diversos assuntos dentro da matemática e também de outras disciplinas, tá? Então é por isso que eu disse, que eu pensei aqui, né? Eu vou partir esse vídeo, tá? Pra não ficar tão longo. Pra você aí, até pra se planejar, se programar. Assiste esse vídeo, né? Na próxima aula você pode assistir o outro e não fica um vídeo tão longo e você acaba não se perdendo onde parou. Então é por isso que eu vou partir esse vídeo e a gente continua com os detalhes na próxima aula. Beleza? Aguardo vocês! Se inscreva e curta o vídeo se gostou. Até mais, pessoal! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Obrigado.